Vamos viver, viver? Vamos. O que você vai fazer, pai? Você vai me ouvir e vai aprender a respeitar os outros. Pai, você nem é louco de me bater porque eu não sou mais criança. Você vai, você vai apanhada, olha isso porque a minha p**** já chegou no limite. Não, pai, pai, eu não fiz nada. Você magoou os seus avós, está magoando, fazendo eles sofrerem, fazendo eles chorarem. Eu não vou permitir uma coisa dessa, pode. Não, pai, só estou defendendo o meu lado, veja bem, pai. Eu sempre me enterro nessa casa, sempre sai do prejuízo. Os seus avós vivem aqui e as pessoas que moram nessa casa têm que aprender a respeitá-los. Mas eu respeito ele. Você não respeita, Doris, que respeito é esse? Você acabou de dizer que ele se enche um saco. Mas enche mesmo. Ah, enche? Então eu vou esvaziar o teu saco com esse cinto aqui. Não, pai, pai, o quarto era meu. O quarto era seu, este quarto era seu, não é mais. Vem aqui, Doris, vem aqui, porque se você vier espontaneamente, você vai apanhar menos do que se eu fosse pegar aí a força. Não, pai, não, pai, por favor. A gente não estava nem aí com a câmera, né? A gente queria fazer a cena, deixa. Olha você. A gente aprendeu a respeitar o seu ex-amor. Ai, meu Deus. Vai, Luiz, você me machucou. É para que você sabe falar agora, não é? É isso que você sabe falar agora. Para! Onde é que está a tua intolerância? Onde está a tua agressividade, Doris? A tua crueldade. Tudo isso é o que você deveria deixar fora dessa casa quando você põe os pés aqui dentro. Não, para! Eu juro. Mas só eu quero fazer o que eu vou fazer agora. Meu Deus do céu. Quebra tudo. Destrói o teu quarto. Destrói a tua família. Você quer matar teu pai? Quer matar tua mãe? Quer matar teus avós? Teu irmão? Quer matar a família inteira? Quero! Era melhor vocês morrerem. Quero que todo mundo morra. Me deixa em paz, tá? Eu não vejo a hora de ir embora daqui. Fica bem lá a gente de vocês. Então vai, Doris. Vai, minha filha. Vai. Sai dessa casa. Vai ver quanto custa te sustentar sozinha. Volta para aquele hotel para tua amiga Estela. Quem sabe ela não te adota. E aí nós é que vamos conseguir viver em paz nessa casa. Nunca vou te perdoar. Nem que eu viva 100 anos na minha vida. Você não tem que me perdoar. Você tem que me pedir perdão por mais de 100 anos, Doris. Aí eu não sei se eu vou te perdoar. Ai, cara, o uso. Como você tiveram os teus filhos, Doris? Seja enérgica com eles. Não faça como eu, que sempre fui mole com você. Seja enérgica, seja dura. Não tenha medo de castigá-los. Para que quando eles cresçam, eles não me tratem mal. A mim e a sua mãe, como você tem tratado mal o meu pai e a minha mãe. Que emoção, gente, não é? Muita vida, eu adoro você. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Aquela parte que eu estava bem que eu fiquei emocionada. Aquela parte eu estava admirando você, dando o texto tão bem. Eu mordia a boca, tinha uma coisa... Eu agora que eu lembrei que eu mordia a língua. Ai, meu Deus, na hora. Eu mordia a bochecha. E você suava, branquinho. Ai, meu Deus do céu. E ficou um sanguinho aqui que eu mordia a bochecha. É emocionante, gente. Já vi essa cena algumas vezes, porque ela sempre passava no video show, não sei aonde, não sei o quê. Mas eu nunca tinha visto com você. Na cena inteira, né? É. Eu não pensei que fosse me emocionar. Depois de 20 anos. Foi muito forte, foi muito forte, foi muito forte. Ah, a Doris era essa garota, né? Essa jovem sem limites, assim, né? Que tinha o desejo, o sonho de ter o espaço dela, o quarto dela. Você pensar qual era o objetivo da Doris era somente esse, assim, ter o espaço dela. E, de repente, ela se vê dentro de uma casa, tendo que dividir o espaço com o irmão, querendo outras coisas, tendo uma ambição gigantesca. Vivendo ali com a Estela, que começa a trabalhar, vivendo uma vida de luxo, que o pai não tinha essa possibilidade de oferecer para ela. Então, acho que sempre enfrentava. Acho que o Manuel Carlos foi muito inteligente de colocar essa constituição familiar dos avós juntos ali, né? Com essa família. Que, num momento, no nosso país, a gente estava passando por isso, né? Estávamos ganhando mais tempo de vida, não é, Caruso? Mas era tudo muito velado. Ninguém podia falar muito do incômodo, né? Que as pessoas sentiam em relação ou sem saber o que fazer. E, de repente, o Manuel Carlos vem e coloca uma adolescente que era sem limites, assim, sem filtro nenhum para fazer, para falar. E eu lembro disso também, que o Manuel Carlos falava muito, né? Você falava assim, você não defende ela. Você faz ela do jeito que ela tem que ser. E aí, acho que isso foi tomando uma proporção, não é? Que a gente não conseguia imaginar que chegaria, aonde chegou. E até no dia mesmo dessa cena, eu lembro que era... A gente estava na capa dos jornais, lembro? Os jornais populares do Rio de Janeiro. Era vilã do Leblon leva a cintada do pai, né? Surra da vilã do Leblon. Eu olhei para ele e falei, olha isso aqui. A gente está nos jornais. Primeira página. Primeira página. Era assim, uma chamada no jornal. E a gente percebeu que era uma cena muito esperada também, quando a gente entrou no estúdio. Porque a gente, até quem era da base da produção, lembra? Produção de externa, todo mundo veio. Então, quando a gente foi gravar, o estúdio estava cheio. E eu lembro que alguém da produção brincou, o Mário Jorge, eu acho que ele escreveu, porrada! E levantava a plaquinha, assim, para ele. Lembra disso? Mas isso era uma coisa que o público queria que acontecesse. O Manuel Carlos, que é um grande, grande autor e dramaturgo, sabia engendrar e fazia fazer o público pedir a cena. Não essa, qualquer. Ele pedia que o público... Ele fazia com que o público quisesse ver a cena. Eu lembro que eu passava... Isso foi capítulo 40... Capítulo 50, 49... Quase 60, é. Quase 60. Era no início da novela. E era uma cena muito forte que ele não guardou. Ele foi... O público foi... Descolocou. Foi um pico de audiência também, né? Eu passava na rua. Eu me lembro, nunca me esqueço de uma vez que eu estava andando na rua e um ônibus passou e o ônibus falou assim... Calam! Porrada! Doris! O cara fazia assim... Porrada nela! Dizia, meu Deus! As pessoas estavam querendo essa cena, né? Tanto que até hoje as pessoas diziam assim... Ah, eu gostava daquela novela que o senhor batia na filha. Parece que eu bati na filha a novela inteira. Eu bati na filha uma vez, né? Não, e até hoje, quando as pessoas perguntam... As pessoas chegam falando... Nossa, você foi a Doris! Nossa, eu amava! Nossa, tinha raiva de você! Muita, né? Até hoje, a gente já tem 21 anos, né? Isso, né? Muita raiva. E tem uma coisa muito, assim, importante para eu falar da cena... Que a gente gravou essa cena. Foi uma semana antes de ir ao ar. Acho que foi numa quarta, quinta. E a novela, essa cena iria no ar na segunda. Que era um dia que era uma boa audiência e tal. No domingo à noite... Foi. Caruso e eu recebemos uma ligação de Ricardo Oddington. Caruso, vamos ter que refazer a cena. Ele me ligou e falei... Não, eu não vou regravar. Porque eu tinha ficado... A gente ficou muito, né? Sentido, assim, de gravar... Do que foi, dessa entrega, da expectativa. Tinha muita coisa em jogo, eu acho. E eu falei... Ricardo, não tem como, não tem como. Aí ele falou... Não, vocês têm que entender uma coisa. O cinto era cenográfico. E o cinto, na hora de bater, ele ficou uma coisa meio assim, no ar. Quando levantava o cinto para bater, o cinto fazia assim. É, ele ficava mole. Porque ele era de um... É, um material de efeito, assim, né? De um material de efeito para não machucar você. Óbvio. E eu senti muito medo quando ele me ligou. Porque vai ter que ser com o cinto de verdade. Vai ter que ser com o cinto de verdade. A gente não vai refazer a cena. Eu só preciso do miolo. E na minha cabeça, de jovem, antes, de como é que eu vou fazer só o miolo? Como é que eu vou fazer só uma parte, lembra? Mas nós pedimos para fazer a cena inteira. A gente fez para a gente... O que foi para o ar... É. É um pedaço feito na quinta-feira. E o miolo... O fim feito na quinta-feira. Mas o miolo foi feito na segunda-feira, que foi para o ar. Sim, sim. E aí eu lembro que a gente gravou. E numa dessas, ensaia para lá, ensaia para cá. Não é ensaia para lá, ensaia para cá. Eu fui errado em uma posição. Eu com o cinto na mão. Vou tirar aqui o meu. Olha lá, ele adora esse cinto. Meu Deus do céu. Eu tinha que pegar o cinto... E jogar para o ar. Era de um lado. Cara... Era de outro. Eu olhei isso aqui. Eu lembro que nasceu e falei... Ricardo, eu não vou conseguir fazer a cena. Eu não vou. Ele falou, não. Você vai conseguir. Nós vamos fazer uma trucagem. Televisão é truque. É. Tudo é truque. É. E depois nós mesmos que fazemos a cena, acreditamos naquilo. Essa é a nossa função. Mentir. É. Para o público achar que o que nós estamos fazendo é verdade. E nós mesmos ficamos emocionados sabendo até que aquilo era um truque. Então, o truque qual era? A Regiane vai ficar na cama. Lembra disso? Ela vai deitar. Quando ela deitar na cama, você vai bater... Na cama. Na cama. E não nela. Sim. E o corte da câmera vai dar a impressão... Que está batendo nela. Que está batendo nela. Então, eu dei. Eu contei. É. Depois da cena, nós fomos rever a cena. Eu contei. Uma. Onze. O que você mandou? Que eu mandei na cama. E a décima segunda foi na coxa. Foi no braço. Foi no braço. Não foi na coxa. Foi aqui que pegou. É porque também era isso. Lembra? Eu ia para um lado. Eu ia para o outro. Eu ia... E aí pegou eu. Ai, ai. Não, não. Não, não. Eu acho que na cena estou assim com a mão, né? E aí levantou. E aí acabou a cena. Lembra que eu saí correndo do estúdio? Depois, gente. Fui para o estúdio, fui para o camarim, fui chorar. Aí vieram as camarim, aí o Ricardo veio. Calma. Acredita em mim. Está linda a cena. Vai ser emocionante. Eu, ai, sai daqui. Eu não quero falar com você. Eu estava mal, né? Aí depois eu parei, respirei, tomei uma ducha. E aí eu voltei a gravar.